Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e meu tipo sanguíneo é O-negativo. E aparentemente isso é uma boa notícia nesse momento. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Mural Científico é um canal pequeno e a gente precisa da sua ajuda para conseguir crescer e fazer o YouTube notar a gente e começar a recomendar nossos vídeos. Então, por favor, ajuda a gente, se inscreve aí embaixo. Vocês devem ter visto uma notícia circulando por aí que existe uma relação entre o tipo sanguíneo da pessoa e o risco dela com relação à Covid-19, que é a doença responsável por essa pandemia que a gente está vivendo. Para variar, essa história não foi 100% bem contada. Mas, ao que tudo indica, ela é verdade. Já tinham estudos indicando que isso pudesse ser uma possibilidade. Mas esses estudos ainda estavam no estado de pré-print, que é quando o artigo ainda não foi publicado, mas os cientistas disponibilizam os dados na internet para já deixar as pessoas cientes dessa informação. Então, já existiam dois estudos indicando que parecia ter uma relação entre o tipo sanguíneo e a severidade da doença. Por que eu realcei severidade? Porque isso não é um risco de você contrair a doença. O risco de contrair a doença é basicamente o mesmo para todo mundo. Se você entrar em contato com o vírus, você vai ficar doente. A ligação com o tipo sanguíneo parece ser para a severidade que essa doença se desenvolve na pessoa. O que esses cientistas estavam encontrando é que pessoas com o tipo sanguíneo A pareciam desenvolver com mais frequência a versão mais severa da doença. Ao passo que pessoas com o tipo O pareciam desenvolver com menos frequência a versão mais grave da doença. Isso não significa que pessoas do tipo O estão imunes a morrerem por Covid. E também não significa que a Covid é uma sentença de morte para quem tem tipo A. Então, se você tem tipo A, calma, respira. Você pode contrair a doença e você ainda tem uma chance imensa de não ter nada. Porém, o seu risco é maior do que o da maioria das pessoas e bem maior do que o das pessoas com tipo O. Da mesma forma, você que tem tipo O, igual eu, não seja idiota. Isso não significa que você pode sair para a rua tranquilo. Você ainda pode ficar doente e você ainda pode morrer por causa da doença. Você só tem uma chance um pouco menor de desenvolver a versão grave da doença. Mas esses estudos ainda estavam na etapa de pré-print, que é quando eles ainda não foram publicados. Finalmente, agora a gente tem um estudo publicado numa revista de ponta. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine e eles fizeram uma análise dos genes dos pacientes que estavam contraindo a doença. E eles não só comprovaram esse achado que os pesquisadores já estavam observando anteriormente, mas eles também conseguiram detectar a região do gene que parece estar ligada com essa severidade do caso da doença. Não vou entrar em detalhes porque é coisa super chata de genética, fica tranquilo. O que importa é saber que tem um gene que está ligado com o tipo sanguíneo e que também parece ser um fator preditivo para se você vai ter uma doença mais séria ou não. O que os cientistas fizeram foi que eles pegaram amostras de pacientes com Covid e de pessoas que estavam saudáveis e sequenciaram o DNA delas. Ou seja, eles conseguiram a informação de cada pedacinho do DNA da pessoa. O DNA é composto de quatro bases que a gente escreve na forma de quatro letras. Guanina G, adenosina A, timina T e citosina C. E daí, quando você sequencia o DNA de uma pessoa, você vai ter essa sequência dessas letras que compõem aquela pessoa. A vasta maioria é a mesma coisa para todo mundo, porque afinal nós somos seres humanos, nosso DNA é muito similar um ao outro. Mas você também vai ter pequenas variações que compõem as diferenças entre nós, incluindo o tipo sanguíneo. E daí, fazendo esse sequenciamento e meio que alinhando todas essas sequências de genes, eles conseguiam ver quais dessas alterações estavam correlacionadas com as pessoas desenvolverem a doença e desenvolverem a versão mais grave dessa doença. Basicamente, segundo uma reportagem do Life Science, que é um site de divulgação científica bastante confiável, o estudo reportou 50% de chance a mais de pacientes tipo A de desenvolverem falha respiratória por causa da Covid e 50% de chance a menos para pacientes do tipo O. 50% parece, e na verdade é, uma taxa muito grande. Mas tem que lembrar que a gente está falando de números que são pequenos. A Covid não manda todo mundo para o hospital, muito pelo contrário, ela manda uma parcela pequena das pessoas para a hospitalização. Segundo um estudo que eu encontrei aqui sobre taxas de hospitalização, que eu também vou deixar no comentário fixado, a chance de um adulto até 45 anos de ser hospitalizado é de 2,5%. E daí isso vai aumentando com a idade. Então, vamos usar esse número, 2,5%. Isso significa que quem tem tipo A vai ter 50% a mais desses 2,5% de ser hospitalizado, que vai dar, sei lá, acho que 3,75% de chance. Então, assim, não é um negócio dramático, entendeu? Se você pegar a doença, mesmo sendo tipo A, você ainda tem 97% de chance de ficar de boas se você for uma pessoa dentro dessa faixa etária que eu mencionei. Então, calma, isso não é uma sentença de morte. Mas, obviamente, você tem que se cuidar, como todo mundo tem que estar se cuidando nesse momento. Eu sou tipo O, minha chance é um pouco menor, mas eu não quero arriscar 1,25% de chance de eu ser hospitalizado. Muito obrigado. Então, basicamente, é isso. Sim, é verdade, tem uma relação entre tipo sanguíneo e complicações por causa do coronavírus. Essa taxa é alta, mas também não significa que seja uma sentença de morte para as pessoas do tipo A, e não significa que as pessoas do tipo O podem relaxar e ficar tranquilas. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa o seu like, mas eu digo o que você pensa. Não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso científico continuar a crescer e conseguir se estabelecer aqui na internet. E se você gosta do nosso trabalho, por favor, considera comprar alguma coisa através do nosso link de afiliados da Amazon. Ele vai estar aqui no comentário fixado, se você comprar qualquer coisa que você quer através dele, você ajuda o moral científico. E se você me permite uma recomendação, eu recomendo fortemente o Amazon Prime, que é o serviço de benefícios da Amazon. É o pacote de benefícios da Amazon. Entre eles, o mais relevante talvez seja o Amazon Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon, com séries exclusivas e uma porrada de filmes. Então, se você está entediado na quarentena, e eu sei que você está, assina esse pacote que custa R$10,00 apenas. É o serviço de streaming mais barato no Brasil, até onde eu sei. E você ainda tem diversos outros benefícios. Você tem assinatura no site roxinho, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube me sabota. Você tem livros, revistas de graça, você tem frete grátis para algumas compras, você vai ter descontos exclusivos para assinantes da Amazon Prime. Então, assina, vale muito a pena. Eu uso e eu estou super satisfeito. E se você clicar no link na descrição, você vai ter 30 dias de graça para experimentar o serviço. E só de começar esse período de avaliação, você ajuda demais o Moral Científico. Então, por favor, clica nele, se inscreve aí e ajuda a gente. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima!